Dia 25 de março de 2020, o nosso açude será fim dias, nesse momento, tomar uma boa recarga de água e de forma acelerada, de verdade, viu, de verdade, ele, se Deus quiser, vai tomar uma boa recarga e nós vamos ter muita alegria aqui nesse açude, muito peixe, lazer, e é claro, alegria de muita gente que esperava ver esse açude cheio, e se Deus quiser, nós vamos ter uma boa recarga e quem sabe, se tudo der do jeito que a gente está pensando, nós vamos ver aquela sangria ali cheia, se Deus quiser fé em Deus e vamos para frente